Emoção, eu estava chorando porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era o meu sonho perder a fazenda, por que eu não via chegar o momento Te abraça de novo, meu querido povo, que um dia tem cheio Que surpresa cruel me aguardava ao ver a faceta contra o amor Quase todos ali se lugaram que a velha Colômbia lhes erva e cruz Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram e nem perceberam que os anos passaram Eu enriqueci E você, minha velha bandeira Também não está como outra hora de encher Seus morões pelo tempo do rio No solo caíram também, também Já não ouço as suas batidas Seu triste longe Lembrança me traz Oiteira Na realidade Você é saudade do tempo da infância Seu triste longe Oiteira E a sessão Oiteira Oiteira E a sessão Oiteira